E o centro de triagem Covid-19 instalado na Arena Pantanal vai retomar os atendimentos aos sábados. Sememowad, tem as informações, vamos ver. O atendimento aqui no centro de triagem da Arena Pantanal começa a ser feito então de segunda a sábado, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. O número de senhas vai ser mantido, viu? 900 senhas por dia, sendo que 500 delas vão ser emitidas pela internet. O link para solicitar é o triagem.mt.gov.br. Anote aí, triagem.mt.gov.br. Outras 400 senhas vão ser distribuídas de forma presencial. Isso vai ser feito aqui a partir das 6 horas da manhã e esse trabalho segue até as 6 horas e 45 minutos. Houve essa reabertura justamente pelo aumento da procura pelo serviço. O centro de triagem vai permanecer aberto ao público então até as 5 horas da tarde durante os sábados. Esse trabalho já vem sendo feito aqui desde o dia 22 de julho do ano passado e já atendeu mais de 121 mil pessoas. Mais de 20 mil pessoas receberam o diagnóstico positivo do novo coronavírus aqui. E é importante ressaltar que quem precisa de internação deve procurar diretamente o pronto-socorro de Cuiabá ou as unidades de atendimento. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Wagner, Semia Mauade, para o Cidade Alerta, Mato Grosso.